Música Personagem de ocorra, vida nos recordar Sua vida, sua glória, seu passado imortal Que beleza, a loupeza do tempo foi pior Oh, lelê, oh, lá, lá, pega no canção, pega no canção Oh, lelê, oh, lá, lá, pega no canção, pega no canção Lá vem Portela, confide em mim seu altar E o altar de escola é plana, a gente faz e na rua vem cantar Portela Oh, lelê, oh, lá, lá, pega no canção, pega no canção Oh, lelê, oh, lá, lá, pega no canção, pega no canção Vimos a trás da nossa história Vamos encontrar Dê sua raiz de ocorra Vida nos recordar Sua vida, sua glória Seu passado imortal Que beleza A loupeza do tempo familiar Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Lá vem Portela Com vizinho e seu altar E o altar de escola é planta A gente faz e na rua vem cantar Portela Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Pega no canção, pega no canção Vimos a trás da nossa história Vamos encontrar Dê sua raiz de ocorra Vida nos recordar Sua vida, sua glória Vida nos recordar Seu passado imortal Seu passado imortal Que beleza A loupeza do tempo familiar Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Lá vem Portela Com vizinho e seu altar E o altar de escola é planta A gente faz e na rua vem cantar Portela Oh lelê, voa lá lá Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Vimos a trás da nossa história Vamos encontrar Dê sua raiz de ocorra Vida nos recordar Sua vida, sua glória Seu passado imortal Que beleza A loupeza do tempo familiar Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Lá vem Portela Com vizinho e seu altar E o altar de escola é planta A gente faz e na rua vem cantar Voa lelê, voa lá lá Portela Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Vimos a trás da nossa história Vamos encontrar Vamos encontrar Dê sua raiz de ocorra Vida nos recordar Sua vida, sua glória Seu passado imortal Que beleza A loupeza do tempo familiar Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Voa lelê, voa lá lá Pega no canção, pega no canção Voa lelê, voa lá 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 vem Portela Com vizinho e seu altar E o altar de escola é planta A gente faz e na rua vem cantar Portela Voa lelê, voa lá lá Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Oh lelê, oh lá lá Pega no canção, pega no canção Vida nos recordar Vada na nossa história Vida nos recordar Vida nos recordar E linguagem de ocorra E livre nos recordar Uma vida nos recordar Uma vida nos recordar Oh, la, la, pega no canção, pega no canção Oh, le, le, oh, la, la, pega no canção, pega no canção Amém, Portela, com vizinho em seu altar E o altar de escola é planta, a gente faz e na rua vem cantar Oh, le, le, oh, la, la, pega no canção, pega no canção Oh, le, le, oh, la, la, pega no canção, pega no canção Vamos arrancar a nossa história, vamos recortar Ler sua rádio de outrora, lida nos recordar Sua vida, sua glória, seu passado imortal Que beleza, a loupeza do tempo caminhar Oh, lele, oh, lá, lá, pega no canção, pega no canção Oh, lele, oh, lá, lá, pega no canção, pega no canção Vem Portela, confide em mim seu altar E o altar de escola é planta, a gente faz E na rua vem cantar Portela Oh, Lele, oh, Lala Pega-me dançar Oh, Lele, oh, Lala Pega-me dançar Pega-me dançar